Neste domingo o Brasil enfrenta o Peru pela final da Copa América e aqui em Lauro de Freitas o pub das Divas do Tio Chico é uma ótima opção de ambiente para torcer pela seleção. O espaço também é uma fábrica de cerveja artesanal. Me diz aí como é que é a expectativa para a clientela neste domingo. Olá Júlia, tudo bem? Olá espectadores. A gente aguarda aqui uma casa cheia, né? Porque o Brasil está jogando, então combina muito com cerveja e cerveja artesanal. Me diz aqui, vai ter alguma promoção para os clientes para virem aqui? Olha, aqui a gente sempre tem coisa boa. Primeiro a cerveja. E neste domingo, como é o jogo do Brasil, o final a gente está com uma promoção muito bacana. Durante o jogo, open bar, 60 reais, você bebe à vontade. Se o Brasil ganhar, você ainda tem direito a um chope. E que horas aqui vai abrir? A gente abre aqui no domingo, a gente abre a partir das 16 horas. O ambiente é climatizado, vai ser muito bacana. Não se preocupe que se o jogo estiver pegando fogo, você vai estar aqui em um ambiente muito bacana. Pronto, e aqui vocês, além das cervejas artesanais, vocês oferecem o quê? Além das cervejas artesanais, que nós temos aqui para domingo, teremos aqui umas 12 torneiras, né? Com estilos diferentes. E temos, além disso, temos uns petiscos muito bacanas. Salsichão alemão, empanada argentina, alguns bolinhos, camarão empanado, batata frita e filé ao molho gorgonzola. Então, Cláudio, faz um convite especial para o pessoal de casa e diz para eles onde vocês ficam. Tá, gente, compareça. Aqui vai ser muito bacana. A gente assistiu o jogo, tomando uma cerveja muito bacana. Cervejas artesanais, vários estilos. Temos Pilsen, Apa, Ipa, White Ipa, American Witch. Enfim, uma série de cervejas bacanas. Além das cervejas amigas, das cervejarias parceiras. A gente fica aqui na rua José Ribeiro da Silva, número 126, segunda portaria de Vilas. Em frente à Academia Pulsar, então não tem como errar. Saiu da segunda portaria, já veio logo a Pulsar, então a gente está ali. Tem um iconezinho do marcador em cima, marcando o local do pub. Então, venha para cá, vai ser muito bacana. A gente está junto aqui, torcendo pelo Brasil e bebendo uma cerveja muito bacana. Então, convite feito domingo às 17 horas aqui no Pub As Divas do Tio Chico.